E aí pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo eu vou ensinar vocês como resolver problema da tela preta do Xbox 360. Incompatibilidade com cabo HDMI. Vejam que ao ligar meu console conectado na TV com cabo HDMI, não aparece a imagem, fica somente com a tela preta. Se você também está com este problema, não fique triste, vamos para a solução que é bem simples e rápido de resolver. Bom, vamos lá, vá no Xbox e desliga ele, deixe ele desligar totalmente. Agora você vai pressionar o botão de ligar e vai manter pressionado por alguns segundos. Não solte o botão, pode manter pressionado até aparecer a imagem na TV. Você pode fazer este método em qualquer versão de Xbox e quando tem este tipo de problema é por causa da resolução da TV que não é compatível com a do Xbox. Aí ela fica com a tela preta. E fazendo este procedimento o Xbox inicia na menor resolução 480p. Veja que a imagem ficou pequena e para preencher a imagem toda na tela é só ir em configurações, sistema, configurações do console, vídeo e configurações de HDTV e selecionar uma resolução compatível com sua TV. Aqui no meu caso, minha TV suporta 1080p. Pronto. Agora, só curtir seus games favoritos deste excelente console. Então, pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui. Mas antes de ir, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!